Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a situação que estava a minha cozinha, uma verdadeira bagunça, meu Deus, estava muita bagunça e muita sujeira. Eu comecei colocando cada coisa em seu lugar, tinha muitas coisas fora do lugar, muitas coisas que também não eram da cozinha, então eu fui devolvendo cada item para a sua casinha. Depois eu comecei a guardar todas as louças que já estavam lavadas na máquina, desocupei a máquina para poder enchê-la novamente de louças. É gente, a cozinha estava feia de bagunça, meu Deus. Continuei guardando as coisas, muita louça para guardar. Guardei tudo, tinha algumas em cima da pia lavada também, aí eu montando meu mini liquidificador da Shopee que tem resenha aqui no canal para vocês. Tem algumas louças em cima da pia que estavam lavadas também, que eu já guardei. Agora eu estou fazendo a separação da louça, né? O que vai para a máquina e o que vai ser lavado à mão. Essas coisas menores que dão mais trabalho, eu jogo tudo na máquina. Fica bem limpinho. A louça esse dia estava muito engordurada, muito engordurada. Se fosse lavar na mão ia dar um trabalhão para lavar. Lavando meu coadorzinho de todos os dias. Continuo na separação. Observe que eu passo uma aguinha no que está mais sujo, né? Mesmo sabendo que a máquina vai lavar, né? Mas eu tiro sim o resto de comida dos pratos, até para não entupir a máquina, né? Ficar cheio de resto de comida lá dentro. Então eu tiro. Agora eu estou colocando os talheres, estava tudo muito engordurado. Tinha muito talher sujo. Deu duas cestinhas de talher sujo, né? É pessoal, aqui no vídeo está rápido, né? Mas não foi rápido não, deu um trabalhão para limpar isso aí. Muita bagunça. Agora eu vou lavar bem o pano, né? Porque olha a situação dessas bancadas. Muita coisa derramada. Pessoal percebe que lá atrás no fogão tem uma fumacinha subindo. Aquilo ali é a frigideira que eu coloquei um pouco de água com detergente para ferver. Agora eu mostrei para vocês o meu sabãozinho. Eu gosto demais desse sabão caseiro para estar lavando louça. Até roupa. Até mesmo roupa. Ele limpa muito bem. Olha, percebe que eu não faço muito esforço e ele é muito bom. Então, ele dá um brilho tremendo nos alumínios. Eu gosto demais desse sabão. Tem muitos anos que eu uso. Muitos anos mesmo. E estou super acostumada, super adaptada a ele. Nunca deixo faltar, porque é muito bom. Além de ser uma economia, né? Além de ajudar também o meio ambiente. Eu lavo sem fazer muito esforço. E o resultado é muito bom. Estou lavando só com bom brilho mesmo, viu pessoal? Buxinha e bom brilho. E o sabãozinho caseiro de pedra. Olha aí, eu enxaguando. O brilho já começa a aparecer. Olha pessoal, o resultado. Que maravilha de forma areada, né? É tudo de bom. As donas de casa adoram ver as coisas limpinhas assim, né? Muito bom. Agora, eu vou lavar com esse mesmo sabão uma panela de pressão, que ela é em outro material, né? Essa no caso é antiaderente, ela é teflonada. E eu lavo com o mesmo sabão. Esse sabãozinho, ele é muito bom. Eu uso ele em todos os tipos de... Em tudo que eu tenho na minha casa, eu uso ele. Eu uso em vidro, uso em porcelana, alumínio, inox, antiaderente, teflon. Tenho coisas de madeira, utensílios de madeira que eu também lavo com ele. Tenho utensílios de ferro e de barro que eu também lavo com ele. Olha, agora a panela é grande e dá um trabalhinho pra enxaguar, né? Mas essa torneirinha, como ela é gourmet, ela dá uma mãozinha pra gente nessas horas, né? Muito boa essa torneira, por sinal. Gostei demais. Depois eu vou fazer uma resenha dela e postar pra vocês. Agora eu vou acabar de lavar minhas louças. Louças lavadas, panelas limpinhas, alumínios areados. Vamos, cuba limpinha, bora fazer outra coisa. Agora eu tô tirando as migalhas, a sujeirinha que tá em cima da mesa. Tô tirando o excesso, né? Agora eu vou passar um pouquinho de veja com um paninho pra ficar limpinho, né? Essa toalha, ela é plastificada, é muito boa. Agora eu tô tirando a poeira sujeirinha dos assentos, da cadeira, pra ficar tudo limpinho. Agora eu vou tirar a poeira do micro-ondas, né? Pó, passar um paninho nas bancadas também. Voltar meu vazinho lindo, por sinal. Gente, eu amo flores, viu? Eu adoro planta. Limpando minha fritadeirinha, né? Agora eu vou tirar as marquinhas de mão dos meus pequenininhos da geladeira. Deixa tudo limpinho. Meu fogão tá bem engordurado. No dia anterior a gente fez fritura nele, então tava muito engordurado. Aí eu ensabou bem o paninho da pia com aquele sabão caseiro também. E vou tirando toda a gordura. Depois vou enxaguando e limpando. E ele fica bem limpinho. Muito rapidinho. Olha só que gracinha, tudo limpinho, né? Agora vamos bater esses tapetes, dar uma varrida nesse chão. Guardar essa caixinha no lugar. Porque o chão tá bem feio também, bem sujo. Juntar toda essa terra, todo esse lixinho. Varrei embaixo de tudo, né, pessoal? A minha cozinha é bem grande. Ela é bem espaçosa. Demora um pouquinho mais pra limpar. Junta todo o lixinho. Lixinho recolhido. Agora eu vou passar um sequito no chão. Eu gosto muito do sequito porque ele limpa. Eu gosto bastante da limpeza dele, né? Limpa bem. E a gente não tem contato direto com os produtos de limpeza, né? Nessa água aí, eu coloquei só um pouquinho de sabão líquido da Brilhante. Pra limpar o chão. Hoje nem desinfetante eu joguei. Porque o sabãozinho já é tão cheiroso que além de limpar, já perfuma também. E é muito bom, pessoal. Tirou todas as marquinhas do meu chão, ó. Tá vendo? Marquinha de pé. Marquinha de gotinha de chocolate que minha bebê derramou. Olha aí, pessoal. Rapidinho tá tudo limpinho. Vou voltar os tapetes pro lugar. E pronto, gente. Olha só como é bom. Tudo limpinho. Fogão limpinho. Pia sem louça. Sem poeira. Tudo organizado. É muito bom, né? Então, pessoal. Se você gostou do meu vídeo, se inscreve no meu canal e deixa um like, tá? Ajuda com que a nossa família cresça. Tudo bem, pessoal? Meu muito obrigado. Um beijo no coração de calão de vocês e que Deus abençoe. Tá bom? Até a próxima. Tchau! Tchau!